Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém? Podem tomar seus assentos, queridos, a paz do Senhor a todos. Apocalipse 21 e 5. E o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. O que estava sentado no trono. Meus irmãos, eu preguei aqui nos 40 anos, em bodas de esmeralda. Vela misericórdia de Deus com esse grupo de pastores e obreiros e irmãos. Tenho a felicidade de pregar nesta noite, no aniversário de 50 anos do Coral Lobo Jovem. Agora, aos 60 anos, eu passo para o meu colega, pastor Erna. Eu não vou dizer a idade que eu vou estar lá, né? Quem se lembra da Céu? Cruzada de Evangelismo Universitário. Os antigos componentes que cantaram aqui, se lembram de quando vocês cantaram no quartel do 20, antigo quartel do 20, lá no rancho, Glória seja dada ao nome de Jesus. A Céu fez um evangelismo também na rodoviária. Vocês usaram o som da rodoviária para cantar o nome do Senhor. Quando eu esteve em Campo Grande, quando eu retornava do campo missionário, imediatamente, fui colocado pelo nosso pastor presidente, na época, para Campo Grande, vocês cantaram lá em Campo Grande, na rua. E, também, em Penedo, a última igreja que eu pastorei, vocês cantaram no Teatro 7 de Setembro, ainda com a querida irmã Vitória. Meus amados, temos parte nessa história. mas o que me vem à mente nessa noite que Deus propôs no meu coração com este versículo de 21, 5 de Apocalipse, é que é sempre bom salutar, inspirador, renovador, saber que existe um Deus que ainda tem o poder de restaurar todas as coisas. Restaurar coisas velhas e novas. E com outras funcionalidades. Aleluia! Com outras perspectivas, com outras capacidades. E uma das maiores lições que nós aprendemos, dentre várias, na Bíblia Sagrada, nós encontramos em Jeremias, quando o profeta das lágrimas, quando ele desce a casa do oleiro e o Senhor fala para ele que faria um renovo, aleluia, que restauraria aquele vaso que foi quebrado nas mãos do oleiro e ele amassou e fez um novo vaso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus a quem louvamos. Esse é o Deus que vocês estão cantando nesta noite. Podem levantar as mãos e dar uma glória para Jesus. Meus amados, estamos aqui com essa palavra. Primeira coisa que me vem à mente, quem tem poder de renovar? Quem tem o poder de renovar? Primeiramente, a Bíblia diz aquele que está assentado sobre o trono. Ele tem autoridade, Ele tem glória, tem glória ou não tem? É Ele quem determina, de vez em quando alguém chega assim, determina a sua cura, determina a sua bênção, determina isso. Gente, quem determina é quem está assentado sobre o trono. Aleluia, para a honra e glória do seu nome. Aleluia, glória. é Ele quem está assentado sobre o trono que modifica situações, que fala, que promete e que cumpre. Porque são fiéis. Escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. em segundo lugar, Deus faz coisas antigas, se transformarem em coisas novas. Isaías, capítulo 40, no versículo 31, Ele disse, mas os que esperam do Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não vão experimentar a fadiga, porque o Senhor renova. Quantas vezes você veio para o ensaio fadigado, cansado, dia de trabalho, dia de problemas, e disse, eu vou, mas só estou o pito aqui, só, não dou mais nada, estou cansado, estou cansada, mas quando começa a ensaiar, o Espírito de Deus trabalha e renova, e renova, e renova. Glória a Jesus. O terceiro lugar que me vem à mente de quem tem o poder de restaurar é aquele que envia o seu Espírito e renova a face da terra. No Salmo 104, versículo 30, diz, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Christoph Wright, escritor, teólogo irlandês, ele esclarece que Deus não abandonou o planeta, nem o universo, deixando as coisas funcionarem como um relógio desengrenado, não. Deus, no mundo hebraico, dos pensamentos e da adoração, ele não está distante ou isolado do mundo natural. pelo contrário, ele está ativamente presente na manutenção de tudo o que vive e respira em seu propósito. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Quarto lugar, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, esclarece que todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele e para o Senhor Jesus. Então, ele tem o poder de renovar todas as coisas. Ele detém a autoridade, a exocia de renovar todas as coisas. Agora, em quinto lugar, além de ser o Criador junto ao Pai e ao Espírito Santo, ele também sustenta todas as coisas. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, o Senhor Jesus é apresentado como aquele sustentador de todas as coisas. Que coisa maravilhosa é saber que nós somos sustentados por aquele que nos criou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos transformou e nos transportou, aleluia, para o reino do Filho do Seu Amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Que coisas novas Deus vai fazer? Aqui, no livro de Apocalipse, diz-se que Deus vai fazer um novo céu. o céu que está aí em alguns lugares e alguns países neste momento sendo cruzado por mísseis para bombardear, para matar, para destruir. Esses céus e outras coisas vão mudar. O Senhor vai renovar. Não vou entrar em detalhes, mas aqui a palavra do Senhor disse eu no versículo primeiro, então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Também no texto bíblico que nós vemos, o Senhor vai renovar a terra. No texto bíblico que foi lido nesta noite, o Senhor vai colocar uma nova cidade, uma nova Jerusalém descida dos céus ali. E também vamos ter um novo rio, o rio da água da vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero meditar nesta noite ainda, o que Deus quer renovar em nós, o que é que você quer que Deus renove na sua vida? Coral Lobo Jovem, Coral Azaf, irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, às vezes nós nos acostumamos com a religião, às vezes nós estamos acostumados com a mesmice, às vezes nós nos acomodamos a certas circunstâncias e nós precisamos de uma renovação, nós precisamos de renovação na oração, nós precisamos de renovação no louvor, no nossa adoração, nós precisamos de renovar as nossas forças, tanto as espirituais como as físicas, glória seja dada ao nome de Jesus, bendito seja Deus, mas o apóstolo Paulo e segundo Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele disse que vai renovar o homem interior, que ainda que esse homem exterior, esta casa exterior, ela se destrua, porque vai descer ao pó, mas a palavra do Senhor nos promete que o Senhor renovará o nosso ser interior, Jesus quer renovar o teu espírito, Jesus quer renovar nesta noite a tua alma, você não veio aqui simplesmente para uma festa, você veio para ouvir uma palavra de Deus cantada e pregada de renovação, o Senhor renova as tuas forças, aleluia, sabe qual é o maior perigo que nós temos queridos, o maior perigo que nós enfrentamos não é o que nós éramos no passado, não é o que nós seremos no futuro, o perigo de muitas vidas que estão causando polêmicas, que estão causando escândalos nesses últimos dias, reside naquilo que nós estamos nos transformando, ninguém cai de repente, ninguém escandaliza de repente, ninguém faz as coisas de repente, mas um passo aqui e outro acolá e vai afastando pouco a pouco daquele projeto de Deus para a sua vida, mas aqui a palavra do Senhor, ela nos diz algo extraordinário, ela nos diz que o Senhor renova, de dia em dia, todos os dias, cada manhã, Ele renova a tua vida espiritual, glória seja dada ao nome do Senhor, vai renovando o homem interior, segundo lugar, a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que o Senhor renova o nosso entendimento, disse assim a palavra do Senhor, e não vos conformeis com este mundo, não tomei a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação, de que meus irmãos? do vosso entendimento, para que? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós só podemos experimentar a plenitude da vontade de Deus, em nós, quando nós saímos da acomodação, da mesmice, e voltamos a procurar uma renovação em Deus, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a força e é o poder, o Espírito Santo de Deus se move dentro de nós, falando com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós temos a autoridade de dizer, eu não vou me acomodar, eu não vou ficar para trás, eu não vou no curso deste mundo, eu vou louvar ao meu Deus, eu vou adorar o meu Deus, seja aonde for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu vou continuar de pé na presença do Senhor, quem pode dizer isto nesta noite? Efésios 4, 23, na NVI, disse, e serem renovados no vosso modo de pensar, terceiro lugar, o que que nós precisamos que Deus renove em nós, o nosso espírito humano, de que forma? O salmista Davi experimentou isto, não estamos livres do pecado ou de pecar, Davi olhou uma mulher que não era dele, que já tinha marido, adulterou com ela, planejou algo para matar o marido dela, autor intelectual de um crime, e ficou tranquilo, era como se o espírito de Deus tivesse se afastado um pouco dele, mas aí ele faz quando ele se encontra com o profeta de Deus, o profeta de Deus vai até o palácio, chega diante do trono, conta uma história, e ele está escutando a história, e depois que ele conta a história, Davi como rei, juiz e Israel, ele começa a dizer, esse homem deve ser morto, é nossa justiça, a justiça própria, quando a nossa justiça é maior do que os nossos atos, é perigoso, ser muito justo demais, aleluia, 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 e aí a palavra de Deus disse que ele foi reduzindo, ele disse pela ovelha que foi tomada, ele deve pagar quatro vezes mais, profeta Natal olha para ele e disse, este homem é você, é muito bom quando a gente diz a verdade para outro, o problema é quando a verdade se vira para nós e nos acusa e coloca o seu dedo em nós e disse você está errado, eu imagino Davi saindo do seu trono, tirando a sua coroa e gritando eu pequei aleluia aleluia mas imediatamente o profeta disse o teu pecado já foi perdoado agora as consequências vão acontecer então ele compõe um dos mais belos hinos dos salmos eu aprendi esse hino somente o versículo 10 numa escola dominical na igreja presbiteriana de Caruaru eu era criança tinha uns 10 anos mais ou menos meu pai disse procura uma igreja de crente e eu fui a primeira igreja era a igreja presbiteriana de Caruaru na época pastor Silas e ele colocou para recitar este versículo e a gente memorizar cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável ou um espírito reto aleluia e ele disse por favor não afaste de mim o teu espírito santo e volta a dar-me a alegria da tua salvação você chegou aqui nesta noite e já cantou aqui e talvez hoje por algumas circunstâncias da vida está distante dos caminhos do senhor está afastado e a palavra de Deus esses hinos que foram cantados nesta noite que ainda serão ela nos traz a memória algo maravilhoso vocês mexeram comigo quando cantaram o êxodo eu gosto muito desse hino gostava muito quando congregava aqui e uma das coisas que me chama atenção é que você pode através da palavra do senhor nesta noite abrir o seu coração aleluia tem um hino também que o coral o jovem canta abre o teu coração você pode abrir o seu coração e dizer Jesus eu não posso fazer mudanças do jeito que eu quero eu não vou me acostumar nessa situação mas nesta noite na festa dos 50 anos do coral eu quero renovar a minha vida devolve o espírito volta a soprar novamente na minha vida ele renova ministérios ele renova dons espirituais ele renova línguas estranhas para você orar em espírito e louvar em espírito aleluia ele vai renovar um coração uma nova espiritualidade o profeta ezequiel ele ele transmite para os judeus no cativeiro da babilônia o pensamento de deus com relação a esse respeito ele disse e vos darei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo e tirarei um coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e ezequiel ezequiel 26 primeiro transplante de coração falado não foi do christian barnard mas foi de deus através do profeta ezequiel ele tira o coração de pedra está duro endurecido por causa das suas próprias convicções mas o senhor tira esse coração mas você pode ser crente você não está desviado você não está afastado dos caminhos do senhor você é crente de vez em quando vem uma vez por semana para os cultos ainda é religioso ou religiosa mas não é espiritual e o senhor quer te dar um coração de crente espiritual e de que forma pastor é quando você te deixa o senhor trabalhar Jesus disse para uma igreja que havia fechado as portas por dentro eis que eu estou a porta e bato quem abrir a porta eu vou entrar na sua casa se arei com ele e ele comigo vou fazer um banquete na sua vida raiz de amargura ira ódio rebeldia e tantas e tantas outras e tantas outras coisas que estão dentro alojados como pecado que não são disciplinados publicamente mas eles estão dentro de nós isso faz parte do nosso dia a dia aleluia ah pastor não dá para confessar mas você tem um para confessar que é o senhor Deus todo poderoso aleluia em jeremias 17 e versículo 1 está escrito que o pecado de judá está gravado com ponteiro de ferro e ponta de diamante nas tábuas do seu coração e nos ângulos dos seus altares aquilo que nós é pensamos e podemos até dizer eu não tenho pecado praticamente eu não nada me condena mas você pode ir Apocalipse capítulo 2 e você vai ver a igreja de Éfeso uma igreja fantástica Jesus achou oito coisas boas na igreja de Éfeso mas teve uma coisa que o senhor disse eu tenho porém contra ti que esfriaste o teu primeiro amor e ele disse lembra-te de onde você caiu e volta deixa a renovação acontecer volta aleluia dá meia volta e deixa a renovação acontecer volta a praticar as primeiras obras a louvar como você louvava a pregar como você pregava a distribuir folhetos como você fazia a orar como você orava a ler a sua bíblia como você fazia todas as manhãs no Deus devocional é isso que o senhor quer renovar na nossa vida aleluia ele também quer renovar as esperanças a vida espiritual quase morta os sonhos os projetos para Deus que você fez no passado na tua juventude foram cortados por algo que você se fez ou como diz o nordestino e saiu ou por alguém ou por uma palavra ou alguma coisa e você pode dizer até que não é porque ninguém sabe da minha vida sabe o que passa já estou cortado eu não sinto mais alegria não há nada que me mexa comigo não há nada que me envolva mais mas a palavra do senhor disse lá em Jó no capítulo 14 versículo 7 porque a esperança para a árvore cortada porque se aí se for cortada ainda se renovará então espera a renovação do senhor busque a renovação do senhor seja renovado nesta noite de festa a maior festa é a renovação do teu espírito da tua vida espiritual da vida de comunhão com Deus aleluia quem pode dar glória a Deus nesta noite bendito seja o nome santo do senhor a bíblia disse que ainda se renovará e não cessará ou não cessarão os seus renovos sempre vai renovar alguma coisa sexto lugar o senhor quer renovar a nossa mocidade ou o espírito da juventude dentro de nós no salmo 103 versículo 5 das sete bênçãos de Deus para a alma humana está escrito assim quem enche a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade não é a mocidade da igreja é a tua é aquilo que está dentro de você você pode ter 60 anos você pode ter 70 anos mas não pensa como um idoso você pensa como um jovem ainda eu vou fazer eu vou cantar eu vou fazer de novo eu vou caminhar de novo eu irei de novo eu vou voltar a participar da ceia do senhor de novo eu vou voltar até comunhão com os meus irmãos de novo aleluia por último Deus renova os nossos dias como nos dias da nossa juventude na casa de Deus como nos dias da nossa juventude na obra de Deus eu vou voltar a citar lamentações de Jeremias capítulo 5 versículo 21 quando ele disse converte-nos senhor a ti e nós nos converteremos renova renova diga comigo renova os nossos dias como dantes você crê nessa palavra você crê nessa renovação você crê que o senhor pode fazer segundo coríntios 5 17 na naa disse assim e assim se alguém e assim se alguém está em cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas se fizeram novas aleluia não é uma reciclagem de uma coisa que não serve mais mas é uma transformação é uma mudança é uma renovação só se renova quem está vivo aleluia 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 e se você está vivo se você está viva então a renovação a esperança para a tua vida bendito seja o nome do senhor eu creio que nesta noite Albertinho o senhor vai renovar as nossas vidas como dantes atender o nosso clamor como dantes atender as nossas orações como nós fazíamos eu me lembro que estávamos em uma vigília mas neste local aí onde o cora louvo jovem sempre canta eu olhei para lá pensando que você não pensei que vocês estavam aqui e ali naquele lugar e eu me lembro que quando foi umas três para quatro horas da manhã aleluia parece que o pessoal estava já cochilando alguma coisa extraordinária passou entre os bancos daqui a pouco eu vi gente chorando gente glorificando em alta voz quatro horas da manhã aí quando passou aquele movimento eu trouxe o pessoal aqui para frente nos fizemos um círculo eu disse alguém sentiu alguma coisa diferente percebeu alguma coisa ouviu alguma coisa diferente aí um a um ia dizendo o Dinho falou para mim eu senti como se uma pessoa com um manto bem largo estivesse passando por entre os esses bancos e na proporção que passava pelos bancos Deus ia renovando as vidas oh seja louvado e agradecido o nome do Senhor que pode fazer isso hoje novamente neste culto de ação de graça o Senhor está conclamando a sua igreja neste tempo o Senhor está conclamando a sua igreja nesta geração eu e você que fazemos parte disto a sermos e a termos primeiro um novo estilo de vida eu pediria que o Corolla Bojó ficasse de pé se possível bendito seja o nome do Senhor quero dizer esta palavra para vocês Deus quer fazer renovar um novo estilo de vida para vocês segundo lugar Deus está nos conclamando para deixar as coisas velhas para trás e sermos um vaso novo nas mãos do oleiro terceiro lugar o Senhor vai renovar mensagem ele quer dar uma nova mensagem para nós ele quer que a nossa boca seja como a boca de Deus trazendo uma mensagem nova da parte do Senhor através do Espírito Santo de Deus em nós a quarta coisa que me veio a mente foi uma nova canção ah podem ser aqueles hinos antigos mas cantados de uma maneira diferente não é uma mudança na musicalidade é uma mudança na espiritualidade do louvor bendito seja o nome do Senhor no Salmo 40 no versículo 3 fala de um momento de desespero do salmista mas no versículo 3 ele disse que Deus colocou um um hino novo aleluia uma canção ao nosso Deus para que para que tenham três finalidades não é para a gente dizer eita que a gente agora está está recalchutado está tudo novo não o objetivo da renovação de Deus em nós tem três objetivos primeiro que muitos vejam muitos o verão disse vai olhar para vocês vai olhar para nós vocês também não estão de fora vai olhar para nós obreiros vão temer segundo lugar vão temer ao Senhor e vão confiar nele nosso testemunho não é para a nossa glória porque reino poder e glória são três prerrogativas exclusivas de Deus e ele não dá a ninguém reino de Deus poder de Deus e a glória de Deus aí a palavra de Deus diz que muitos o verão temerão ao Senhor e confiarão nele não é em vocês não é em mim não é em nós que estamos aqui mas é em o Senhor que fez os céus e a terra e a quem nós louvamos e a quem adoramos em quinto lugar o Senhor quer renovar a nossa aliança fazer um novo pacto com ele uma nova aliança com ele e por último a renovação do nosso primeiro amor ao Senhor Jesus Jesus disse para a igreja de Éfeso lembra-te de onde você parou de onde você caiu de onde você deixou e volta a praticar as primeiras obras queridos vamos orar fecha os seus olhos pai eu te louvo nesta noite pela tua palavra que é fiel e verdadeira a tua palavra que nos renova a tua palavra que a cada manhã são como as misericórdias do Senhor que a cada dia que nós colocamos o pé fora da nossa cama a misericórdia disse bom dia Carlos aleluia eu estou com você louvado seja o nome do Senhor sim Senhor faz isso na vida de cada corista nesta noite faz isso na vida dos coristas do louvor jovem dos coristas do Ezaf de todos aqueles que louvam o Senhor de todo aquele que tem o fôlego de vida e pode cantar em praça pública como dantes e pode pregar a tua palavra na ousadia e pode falar da tua palavra e ser testemunha a tua aonde quer que for e aonde quer que for chamado Senhor renova os nossos dias como dantes como dantes como dantes como dantes em nome de Jesus e toda a igreja diz parabéns novo jovem Deus o abençoe pastor Hermas está dizendo que eu faço o convite tem alguém para aceitar a Cristo como salvador nesta noite galeria aqui embaixo tem alguém que está afastado muitos anos e está precisando de de uma palavra de renovo de alguém que ore por ele ou por ela se tem venha essa noite de festa essa noite de bênção essa noite de maravilhas em nosso meio eu tenho saudade do tempo em que por aqui por este corredor viam dezenas de pessoas no domingo à noite para aceitar a Cristo como salvador quem se lembra das décadas de 70 com o pastor Manuel Pereira Lima eu presenciei cultos aqui no farol que o Jesus batizou com o Espírito Santo eu também presenciei dezenas de pessoas passarem à frente para pedir a oração Deus abençoe a todos pastor Erma com a continuidade do trabalho muito obrigado meu pastor